Música Os caminhoneiros finalmente terão representatividade aqui no Congresso Nacional. É que foi lançada recentemente a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros. E nós do Fator Político BR conversamos com exclusividade com o presidente, o deputado Zé Trovão. Deputado, o senhor criou a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros. Qual que é o principal objetivo, quais são as principais demandas desse setor que o senhor pretende abordar? Na verdade são as frentes, Berenice. Nós montamos a Frecop e a FPCAM. A Frecop TRC cuida das cooperativas, nós temos muitas cooperativas no país. E a FPCAM cuida de todos os transportadores autônomos. A nossa intenção em tudo isso é criar uma força e uma massa de trabalho para que a gente possa ter os objetivos alcançados aqui em Brasília de uma maneira com mais propósitos e mais força. O que acontece? O caminhoneiro não tem uma representatividade tão forte. Nunca teve aqui dentro da Câmara. A gente tem uma comissão aqui que representa a CVT. Mas se você olhar os parâmetros, os membros ali não são caminhoneiros, não conhecem a fundo a realidade. Então quando eu cheguei aqui, cheguei para mudar esse cenário. E isso tudo a gente fez através dessas frentes parlamentares até para conseguir fazer um trabalho mais elaborado e ter essas pessoas mais próximas de nós. O senhor comentou também um outro assunto em relação, ligado à economia, né? que esse foi o pior desempenho desde a pandemia. O que pode ser feito para frear esse processo contra o Brasil? Olha, a verdade é o seguinte. Nós tivemos um governo anterior que, mesmo passando por todo um desastre que foi a pandemia, conseguiu equilibrar as contas nacionais, trazer, colocar dinheiro na mão do brasileiro e sem criar problemas para o futuro. Por exemplo, esses dias teve um discurso aqui dentro da Câmara dos Deputados que eu tive que rebater de um deputado que ele disse que o Lula pegou o país com um déficit de 800 bilhões de reais. Eu não sei de onde ele tirou essa conta. O Brasil foi entregue na mão desse desgoverno com um superávit de 54 bilhões de reais. Um superávit que poderia ter sido muito maior se esta casa aqui tivesse feito o seu papel. Porque o engraçado é que é o seguinte. A Câmara dos Deputados se tornou um lugar de negócios. Quer dizer, sempre foi, mas voltou a ser agora com força no governo Lula um lugar de negócios. Então, eles não estão entendendo o caos que eles vão criar, Berenice, através dessas maluquices. Já começou na PEC da transição, depois arcabouço fiscal e essa reforma tributária que vem atacando diretamente o setor de serviço, dando insegurança jurídica, inclusive para os estados e municípios e criando uma alavanca que a gente não sabe onde vai parar. Eu acredito que o próprio Luiz Inácio falou que não vai conseguir zerar o déficit, se isso já está explícito. Ele e o Haddad não conseguem se entender, porque o Haddad fala uma coisa e ele fala outra. Mas eu acredito que não só ele não vai zerar o déficit, mas como ele vai aumentar esse déficit nos próximos anos. Porque a gente está não só com o problema de dinheiro que foi entregue de maneira à vontade aqui na Câmara dos Deputados, inclusive para comprar votos, e eu falo isso abertamente porque isso não é segredo para ninguém, e também um dinheiro que eles não investiram aonde tinham que investir. E nós perdemos as empresas. São mais de 700 mil empresas que já fecharam. Claro que dentro dessas tem aquelas que não funcionavam, que era só o cara tinha um CNPJ. Mas nós temos empresas que fecharam. E as grandes multinacionais que não fecharam, mas que reduziram o seu trabalho. Por exemplo, a Volvo não está fabricando caminhões com a mesma potência, a Scania, tantas outras empresas que pararam a sua produção que estava em alto nível e agora estão deixando a galera de molho em casa, dando férias coletivas. E a gente sabe, uma empresa começa a dar férias coletivas, daqui a pouco ela começa as demissões. Então, para você que está nos assistindo agora, não se preocupe, vai piorar bastante antes de melhorar. Mas vai melhorar, porque a minha esperança é que ele vá cair em crime de responsabilidade, como foi da Dilma, crime de responsabilidade fiscal, através dos não cumprimentos das metas. E daí a gente conseguir tirar esse cara daí. E se bem que a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não sabe quem é pior, se é Geraldo Alckmin, se é Luiz Inácio Lula da Silva. É muito complicado, mas alguma coisa tem que ser feita. O Brasil não pode ter um legislador que é o STF e uma Câmara vendida como a nossa. Infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração, mas uma boa parte dos deputados aqui se venderam aos encantos do dinheiro. Eu digo sempre no meu estado, eu posso levar zero recursos financeiros para o meu estado, mas vou apresentar um trabalho íntegro, digno, que é o que eu tenho feito aqui dentro. Deputado, como o senhor bem lembrou, o presidente Lula disse que não vai zerar a meta fiscal para o ano que vem. E aí vem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ajudou, que fez todo aquele lobby para que fosse aprovado o novo arcabouço fiscal. A gente tem que lembrar que o novo arcabouço não prevê nenhum tipo de punição caso o executivo não cumpra essa meta. E agora, como você avalia esse cenário? Arthur Lira, muitos estão interpretando como um tom até de ameaça, mas não foi ele mesmo que ajudou a aprovar esse arcabouço? Olha, foi, mas assim, nós temos que entender que o arcabouço fiscal não prevê nenhum crime de responsabilidade. Não é que não prevê, prevê algumas siglas bem pequenas que na verdade não são tão expressivas para ocorrer no processo de impeachment. Mas nós temos outros processos dentro da nossa Constituição que nos resguarda sobre isso. Se você cria um buraco econômico num país e leva esse país à falência, nós estamos assegurados pela Constituição para pedir o impeachment dele. Isso aí, nós não precisamos da lei do arcabouço fiscal, claro que deveria ser alocado, porque o que eles vão alegar a defesa dele, como foi na época da Dilma, é que não, mas aí o problema do Brasil está sobre um processo daquele que não está estipulado penas. Mas pena é pena, tem que ser cumprido em todas as instâncias. O que nos preocupa muito é justamente essa inconstância de Arthur Lira, que não sabe se de manhã ele é favorável e de tarde ele é contrário. Ele está bem feliz porque ele está com a Caixa Econômica agora sobre sua tutela, mas talvez ele não tenha conseguido a totalidade, porque eu acho que ele queria a porteira fechada, não deve ter conseguido. É muito complicado, infelizmente, às vezes as pessoas falam, poxa, deputado, você bate muito no presidente da Câmara, eu falo, não bato no presidente da Câmara, eu bato nas atitudes que eu acho que estão erradas e este é o meu dever como parlamentar. Eu não posso simplesmente ver um deputado ou um presidente, que não é qualquer deputado, não é um deputado de baixo clero, é o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele faz algo que está em discordância daquilo que eu acredito, eu tenho por obrigação de dizer a ele, e disse diversas vezes em plenário na cara dele, que eu não concordo com o que ele está fazendo, porque ele vendeu o Brasil a preço de cobre e o Brasil vale muito mais do que ouro. A gente deveria ter responsabilidade. Esta casa poderia estar hoje governando, através dos deputados, na criação de leis decentes, porque foi assim no governo Bolsonaro. O Bolsonaro queria fazer alguma coisa, eles vetavam aqui. E vetavam e estava tudo certo, não tinha coisa. Quando o Bolsonaro vetava algo deles errado lá, eles derrubavam o veto aqui. Agora, com o Lula não, passou boi, passa boiada, eles estão fazendo o que bem entende. O que me preocupa é uma coisa só, nós estamos diretamente prejudicando o mais pobre. Veja a declaração de Flávio Dino, quando ele diz que quem não vacinar seus filhos contra o Covid de seis meses a cinco anos, alguma coisa assim, não poderá, que é uma decisão do Supremo, não poderá matricular o seu filho e nem ter os benefícios sociais. Isso não vai atingir o meu filho, meu filho não tem benefício social. E outra coisa, meu filho não precisa de escola pública, meu filho paga escola particular, mas e o pobre? E a pessoa que precisa do auxílio do governo para sustentar os seus filhos? Essas crianças vão morrer de fome? Ou essas crianças vão crescer sem o ensino, sem a educação da escola? Como é que vai ficar isso? Então assim, você quer obrigar uma pessoa que às vezes não compactua com aquela ideia, porque vacinação, medicação, é uma... É, não. E não só que é a questão do experimento, a questão é você poder decidir. Eu posso decidir, por exemplo, vamos supor que eu tenha, amanhã ou depois, Deus me livre e guarde, descubra que eu tenho câncer. Eu é que vou decidir se eu quero me tratar ou não. Então assim, as pessoas têm que entender que isso é liberdade. E a criança, ela não tem liberdade, a criança, ela vive sobre a tutela do pai, que é livre. Quem decide o futuro do meu filho sou eu. Por exemplo, eu deixo esse recado a todos. Meu filho só será vacinado o dia em que estas vacinas forem seguras no meu ver. Quando eu encontrar... Eu até hoje não me vacinei e eu não sou contra. Acho que as pessoas têm que se vacinar, que a pessoa tem que fazer o processo, mas é cada um. Eu não quero. E ninguém vai desrespeitar a minha vontade. Vai ter que passar por cima de mim para fazer uma vacina no meu filho sem a minha autorização. Eu acho que está criando um loco tão grande no nosso país de diversas situações que estão erradas, Berenice. Nós não podemos obrigar as pessoas. Nós temos que respeitar a vontade e dizer o seguinte, olha, o caminho a ser seguido é por este aqui. Vocês querem seguir? Não, não queremos. Então siga o outro caminho. É um problema de vocês. Mas respeitando a liberdade de cada um, mostrando que, primeiro, repito para vocês, eu não sou contra a vacina, eu não sou anti-vacina, nada disso. Eu sou contra qualquer tipo de arbitrariedade. Sou contra um ministro da Justiça que está se achando coroné. Ele está se sentindo o coroné do Brasil. Ele diz que se não fizer, vai ter que se ver com ele. Se a Câmara não aprovar, o STF aprova. Não se preocupa, não, porque a Suprema Corte, em breve, vai ser colocada no seu devido lugar. É uma pena que eu sou deputado e não sou senador, porque se eu tivesse como senador e como presidente dessa casa, muitos ministros já tinham vindo aqui se explicar em muitas coisas. Porque a gente tem que entender uma coisa, não dá para passar dos limites do respeito. Eu respeito todas as instituições, mas as instituições não estão respeitando o povo brasileiro. Tem que começar a ver por esse lado. Deputado, para finalizar, por falar em vetos que o senhor tocou nesse assunto, a sessão do Congresso está marcada para essa semana. E qual a sua expectativa em relação aos vetos do marco temporal? A Câmara, os parlamentares, eles vão derrubar ou não? Nós vamos derrubar integralmente os vetos. O nosso projeto foi íntegro, foi limpo, foi justo, foi mais justo para os povos originários do que qualquer outra coisa. Nós estamos dentro, dentro de um projeto de lei, da lei, lei, a segurança que os povos originários não têm através da Constituição. O que nós precisamos, a Constituição promulgou uma coisa, mas não criaram uma lei para isso. Nós criamos. E nós temos que acabar com a guerra. Eu avisei sobre isso e já aconteceu aqui no Brasil, e está acontecendo guerras onde as pessoas querem ir lá tirar as pessoas de suas propriedades por dizer que aquelas terras são terras de povos originários e isso vai dar merda. Eu já falei que vai dar merda, não estão me ouvindo, em alguns casos já teve aí confronto de pessoas e vai continuar tendo. Por quê? Com todo o meu coração, se eu lutei a vida inteira para ter uma propriedade e nego quer entrar dentro dela para me tomar a força, eu respondo igualmente. Porque do mesmo jeito que pode ter gente corajosa de um lado, também tem gente corajosa do outro. A gente tem que respeitar os limites. Eu volto a falar dos limites. A Suprema Corte está passando de todos os limites quando legisla sobre algo que não é competência dela. E isso só está criando mais um caos no Brasil. O governo que foi eleito dizendo que é o governo do amor tem pregado o ódio todos os dias através das suas ações. Um governo que costuma atacar jovens que vão para o Enem, primeiro ataca através da jaca, que aquilo foi uma babaquice. Depois ataca com três questões do Enem absurdas e uma delas atacando o agronegócio de uma maneira covarde. E essa resposta nós iremos dar a eles. Ninguém nos ataca sem receber uma resposta. Porque eu tenho certeza que tem gente que está com medo, tem gente que está em casa ainda desesperada, não sabe o que fazer, mas vai chegar a hora que nós vamos botar todo mundo na rua de novo para dizer basta porque ninguém aguenta mais tudo isso. E a reforma tributária já passou na CCJ do Senado. Será que... Quais são as suas principais críticas em relação a esse texto? A principal crítica e a mais perigosa é a junção de poder econômico em Brasília e a divisão que será feita por um conselho confederativo. Primeiro, você transformar vários impostos em um só é muito bom. Eu acho isso excepcional. Deu certo em alguns lugares e não deu certo em outros porque em alguns lugares você tem que entender que a realidade econômica ela é diferente. Mas a reforma tributária ela foi uma reforma muito vazia porque ela onerou o setor de serviços, ela tirou do setor de serviço todo o seu prole que é redução de impostos, benefícios e tudo mais e aí as pessoas vão falar mas o que tem a ver o setor de serviço com tudo isso e o resto do país? O setor de serviço é 70% do PIB nacional. Você vai ter uma super inflação no setor de serviço, você vai desempregar milhares de brasileiros porque eles estão comemorando que criaram 4 milhões de empregos carteira assinada. Eu digo mas só vocês conseguem fazer isso enquanto outros estão sendo demitidos. Quem analisar os dados lá mostram que boa parte é funcionalismo público. É, a verdade é que assim a máquina pública voltou com força para Brasília no governo Bolsonaro foram 40 mil que foram demitidos agora já devem ter contratado mais de 100 mil de novo porque Brasília lotou, né? O Lula ganhou Brasília lotou ficou lindo isso aqui trânsito pesado a gente sabe como é que funciona o governo de esquerda. Então gente, assim ó não é críticas ideológicas agora nós estamos falando de trabalho propositividade resoluções que não acontecem reformas uma reforma que nós esperamos mais de 40 anos e que não aconteceu da maneira que tinha que acontecer nós precisávamos de uma reforma séria que baixasse custo da máquina pública que tirasse através do encargo que é pesado em cima do brasileiro e desse a ele um fôlego para que a gente voltasse a consumir para você ver as pessoas mais pobres consumindo você tem que ter baixo custo porque o cara quando vai no mercado a picanha custa 50 você falou que ia baixar a picanha não baixou custa 50 o cara vai lá ele compra uma alcatra que custa 26, 27, 28 reais então a gente tem que entender isso que quanto menor o preço mais consumo se nós temos mais consumo maior a arrecadação com maior arrecadação a gente chega na tão sonhada meta de ter dinheiro para fazer obras e conduzir o país mas um país em que a gente vive hoje eles querem dinheiro para outras coisas não para fazer obras deputado muito obrigada pelas informações direto aqui de Brasília Berenice Leite para o Fator Político BR o Fator Político BR para 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 o Fator Político BR